A E3 está chegando e é claro que eu vou trazer aqui para vocês no canal Maito Games e o cronograma está na tela para você não se perder e ficar atento porque teremos lives sim no canal. Fique com o vídeo a seguir. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu apresento a vocês mais uma novidade aqui no canal que eu batizei como Top 5, onde eu vou fazer um Top 5 de tudo que envolve jogos e lembrando, vou falar pelo que eu joguei e não pelo que a mídia diz. Portanto, se alguém discordar de algo é só comentar a sua opinião porque são extremamente bem-vindos aqui no canal. Então sem mais de longas, vamos começar com os 5 melhores jogos de Playstation na minha humilde opinião, os melhores pelo que eu joguei e pelo impacto que deu na minha vida de gamer. Vamos então ao 5º game do Top 5. Abrindo o Top 5 em 5º lugar, Gran Turismo. O primeiro da saga Gran Turismo veio com tudo no Playstation 1. Publicado originalmente no Japão no dia 23 de dezembro de 1997, eu estava fazendo apenas 9 meses e meio de vida, né? O game de corrida veio com dois modos, onde o jogador pode jogar o Key, que é Arcade, e o Simulation, que é o GT Mode. Gran Turismo Mode, né? Modo Gran Turismo, como preferir. No modo Arcade, o jogador escolhe um carro e uma pista. Vencendo, libera-se carros e pistas. No simulante, o jogador deve tirar uma licença para poder participar de corridas e ganhar dinheiro. Gran Turismo era o jogo de carro que eu tinha jogado até conhecer o Forza, franquia de jogos de carro do Xbox. Portanto, com certeza merece começar esse Top 5. E em 4º lugar, Unimusha 3, Demon Seed. Unimusha 3, Demon Seed. O que falar dessa obra-prima da Capcom, que foi desenvolvida e publicada também em 2004 para PlayStation 2, hein? O evento de Unimusha 3 acontece depois de um dos principais mestres de Guinan ser derrotado nos jogos anteriores da franquia. Sem falar que tem um super ator nesse jogo, né? Henry? Ah, c'est toi, papa. Henry, tu dors encore. O glorioso Jim Reno, tu acho que é desse assim que se fala, que fez vários times de conceito mundial, como Hotel Ruana 2004, que foi no caso o mesmo ano que Unimusha 3 foi lançado, Pantera Cor de Rosa em 2006 e 2009, Código da Vinci, entre muitos outros. Unimusha 3 foi um dos jogos que eu mais joguei no PlayStation 2. Por conta desse novo, eu não entendi a língua do jogo, tinha francês, japonês, tinha inglês, era difícil, né? Eu me prendia muito nos puzzles do game por conta disso, mas isso não me impediu de jogar, o que é mais importante, é claro, e zerar o jogo. Abrindo o pódio, e esse não poderia estar de fora. O que falar de The Last of Us, gente? Que abre o pódio aqui no canal. Só pra início de conversa, o jogo ganhou apenas, nada mais, nada menos que 249 prêmios. Isso mesmo que você ouviu, 249 prêmios. Ele só pede pra The Witch 3, do Witch Hunt, né, que arrecordou 257 prêmios. Só 8 a menos. Preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... O jogo se passa no mundo pós-apocalíptico, onde Joel e ele precisam revirar tudo o que vier pela frente em busca de armas, balas, coisas básicas, né, para sobreviver no mundo caótico do game. Mas quem achou que essa amizade entre Joel e ele foi fácil, vocês se enganaram muito feio. Foi difícil para Joel aceitar ter uma garotinha do lado dele, né, no qual ele espelhava, né, a filha dele, que perdeu anos de conhecer ele. E no lado da Ellie foi quase a mesma coisa. Ela odeia receber ordens de um rapaz que tem idade para ser seu pai. O jogo é muito maravilhoso e merece estar nessa lista com certeza. E em segundo lugar, um dos mais queridos. Shadow of the Colossus, lançado no Japão como Wonder End The Colossus, foi publicado originalmente no dia 27 de outubro de 2005 para a Playstation 2. O protagonista do jogo é o Wonder, um jovem que tem uma missão de ressuscitar uma garota chamada Mono. A história gira em torno desses personagens, mas não apresenta um pequeno elenco de apoio, incluindo também o Lord Emo. O game já teve remastered para Playstation 3 e Playstation 4, o que mostra que o jogo é muito querido e importante no mundo do Playstation, no universo Playstation, né. O game é importante para o mundo dos jogos e merece aparecer no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, o primeiro God of War. God of War foi originalmente lançado no mesmo ano de Shadow of the Colossus, em 2005, só que no dia 22 de março, 11 dias após o meu aniversário de 8 anos. O game foi o primeiro a contar a história de Cradions, mas o que poucos sabem é que Cradions possui um irmão chamado Deimos e que a titã Gaia é a narradora da história de Cradions no game. Para o jogo de 2005, World of War revolucionou o modo de jogar e possui gráficos inacreditavelmente incríveis. World of War revolucionou o modo de jogar e possui gráficos inacreditavelmente incríveis. Cradions é o melhor da história do Playstation, do universo Playstation, World of War com certeza é o melhor. E merece com certeza ser o campeão desse Top 5. É pessoal, dá pra fazer uma lista gigante, só que sempre os importantes vão ser os primeiros, né? Obrigado a todos que assistiram o meu primeiro Top 5, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Até a próxima, valeu, fui!